Música Bem-vindos! O aumento previsto para o Imposto Único de Circulação para Veículos Anteriores a 2007 que tanta contestação e indignação causou não vai para a frente. A situação política do país, com eleições antecipadas para março, levaram o Governo e os deputados socialistas a fazerem marcha atrás. Mas há outras medidas relacionadas com o mundo automóvel que é preciso conhecer. O incentivo ao abate de veículos em fim de vida vai ser revisto e o Fundo Ambiental terá menos verbas para apoiar a compra de carros elétricos. Já é conhecido o familiar mais votado no concurso ACP Elétrico do ano. O eleito é o Model 3 da Tesla. Testado pela equipa ACP, ficamos a conhecer esta semana o primeiro modelo totalmente elétrico da Toyota, o BZ4X, que tem autonomia para 500 quilómetros. Mais à frente, olhamos também para a 2ª edição do Rally Dom Carlos I, uma prova de regularidade histórica da ACP Clássicos Cup. São estes os assuntos desta semana. ACP Revista, com Ana Filipe Anunas. Afinal, o Governo e os deputados socialistas já concordam com os termos da contestação ao agravamento do Imposto Único de Circulação para carros e motos anteriores a 2007. Com eleições à vista, acabaram por dar razão aos argumentos que, nas últimas semanas, dominaram as ações do Automóvel Clube de Portugal. Com o Governo a prazo e, sobretudo, eleições já à vista, os argumentos apresentados para abandonar o agravamento do Imposto Único de Circulação vêm dar razão a todos os que, nos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa, nas últimas semanas, têm protestado contra a medida considerada injusta e penalizadora para quem tem menos posses para adquirir carros novos. O ACP mal foi apresentado à proposta de orçamento para 2024 e conhecido o agravamento do IUC, que penaliza, sobretudo, os veículos mais antigos, saiu em defesa dos proprietários, argumentando com diferentes razões, aproveitadas agora como justificação para deixar cair a medida. Esta medida, neste contexto, no nosso entendimento, não fazia sentido, apesar de dizer que o Governo, desde o princípio, entendeu que a medida precisava de um corretor social e que esse corretor social era garantido por um travão de 25 euros por ano. Era esperado, mesmo sem a queda do Governo, era esperado que o Partido Socialista recuasse, porque era uma medida extremamente antipopular, sem sentido, uma medida completamente estúpida, e direi mesmo, porque era, no fundo, estar a honorar as pessoas que já pagaram os impostos que tinham que pagar uma segunda vez, e sobretudo as pessoas que mais dificuldades têm, e, portanto, por isso é que mantém os carros antigos. Obviamente, com as eleições à porta, o Partido Socialista teve medo que exatamente esses 3 milhões de utilizadores de carros antigos não votassem neles ou que fossem contra eles, e, portanto, voltaram para trás. O cor de protesto já tinha engrossado com os partidos de oposição e com todos os que subscreveram a petição online que pedia a revogação da medida, quando ainda era proposta do Governo. Sua petição registrou mais de 400 mil subscritores. O agravamento do Imposto Único de Circulação para os veículos anteriores a 2007 vai cair, mas, por outro lado, existem outras medidas na proposta de orçamento do Estado para 2024 que vale a pena conhecer. Os incentivos ao abate e o apoio à compra de carros elétricos não ser cumulativo. O regresso da medida de incentivo ao abate, abandonada em 2010, era uma das reivindicações mais antigas do ACP e do setor automóvel. O Governo contempla esse regresso para tirar de circulação ou diminuir o parque automóvel com mais de 16 anos. A ideia é renovar e melhorar a segurança rodoviária e a qualidade do ambiente. Esta medida deverá entrar em funcionamento a partir do segundo semestre do próximo ano. São 129 milhões de euros para abater 45 mil carros. Os incentivos vão variar entre 2 mil e 6 mil euros. maioritariamente serão de 4 mil. É o valor destinado ao abate de ligeiros. Esses cheques podem ser descontados na compra de elétricos ligeiros de passageiros novos ou usados até 4 anos. Mas a compra não pode ser candidata ao Fundo Ambiental. De passagem pelo debate na especialidade, Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e Ação Climática, confirmou que os apoios não podem ser cumulativos. Ou seja, o regresso da medida de incentivo ao abate reduz os apoios existentes até aqui para a compra de carros e bicicletas elétricas. O Governo sempre disse que uma das razões que fazia o aumento do EU que era para proteger o ambiente para os carros mais poluentes e no fundo contradiz-se quando também reduz o apoio aos carros elétricos que eu acho que deviam pagar impostos e não pagam impostos nenhum, mas deviam pagar impostos como todos os carros normais. E portanto, esta transição que querem fazer energética também tem que ser acompanhada de ajudas do Governo para se poder vender os carros velhos e comprar carros novos. O Fundo Ambiental tinha 10 milhões de euros para essas aquisições, mas essa verba para o próximo ano passou a dispor de apenas 6 milhões. Mais à frente, antevisão do Rally Dom Carlos I. É a segunda edição da prova que marca o fim da temporada ACP Classic Escape. O Model 3 da Tesla venceu a categoria de melhor familiar no concurso ACP elétrico do ano que está a eleger os melhores veículos comercializados em Portugal. A 15 de dezembro, os portugueses começam a votar nos modelos de luxo a última categoria a concurso. O Tesla Model 3 foi lançado em 2017. É um dos elétricos com maior volume de vendas em todo o mundo e agora tem a distinção do ACP elétrico do ano. As linhas modernas, a tecnologia e a autonomia da bateria terão ajudado à eleição como melhor familiar no concurso em que qualquer pessoa pode votar. Neste caso, as votações decorreram de 15 a 30 de outubro. O ACP elétrico do ano tinha nesta categoria outros 5 modelos. O BMW i4 eDrive 35, o Citroën EC4X, o Hyundai Ioniq 6, Renault Megane eTec e o Toyota BZ4X. Depois da votação do melhor familiar que distinguiu o Model 3 da Tesla, falta conhecer apenas mais uma categoria neste concurso. Os modelos para brilhar, ou seja, os modelos premium são os últimos a serem conhecidos. A votação vai acontecendo na segunda quinzena de dezembro. Depois, o mais votado das quatro categorias será o elétrico do ano. Ainda pode participar no site criado especificamente para esta iniciativa. O grande prémio ACP elétrico do ano vai sortear um Mini Cooper SE. No ao volante desta semana conhecemos o BZ4X da Toyota, um SUV totalmente elétrico. Em português, a sigla BZ significa além da neutralidade carbónica. Esta semana estamos ao volante do Toyota BZ4X, um SUV elétrico com características muito especiais. Vamos conhecer o modelo? BZ4X, um nome bastante japonês, mas que faz todo o sentido. BZ Beyond Zero, ou seja, para além do zero, para além da neutralidade carbónica, que é o objetivo que a Toyota pretende atingir com estes modelos. O número 4 refere-se à série do modelo, quanto ao X é porque se trata de um crossover. Na frente, existe uma pequena grelha por baixo da matrícula para refrigerar o motor elétrico e na lateral temos duas passagens de ar que o tornam extremamente aerodinâmico. É destacar ainda os faróis LED do BZ4X que à noite oferecem uma excelente visibilidade. Tratando-se de um carro elétrico, a aerodinâmica é um fator relevante para este modelo e na traseira podemos observar isso com este aileron dividido em duas peças que lhe dá um ar muito próprio. É destacar também aqui atrás esta barra de LED que percorre todo o portão elétrico. O interior é amplo, espaçoso e oferece materiais de boa qualidade. No centro temos um ecrã de infoentretenimento de grandes dimensões onde podemos consultar facilmente o GPS. Um pouco mais abaixo temos uma consola que parece que está aqui a flutuar é a suspensa onde ligamos o carro ou ainda onde podemos consultar alguns gadgets como ver a câmara de marcha atrás, escolher o modo de condução ou ainda desligar o controle de tração. Mais abaixo temos um compartimento onde podemos pôr o smartphone a carregar. Mais atrás temos um suporte para duas garrafas e um pequeno cofre para guardar objetos. Este carro não tem um porta-luvas um aspecto um bocadinho diferente no entanto temos espaço suficiente para guardar coisas aqui debaixo da consola central onde temos também carregador para telefone. O volante é um multifunções oferece uma boa pega tem aqui todos os controles necessários do lado direito para o cruise control por exemplo e do lado esquerdo controlamos a multimédia como o som da estação de rádio que estamos a ouvir. O painel de instrumentos é que foge aqui ao panorama geral e está bastante afastado e de forma quase suspensa a tocar no vidro da frente. Um aspecto pouco comum mas que funciona bem porque conseguimos ver toda a informação disponível sem qualquer problema. Na nossa opinião é nos lugares traseiros que o BZ4X se diferencia de toda a concorrência. Porquê? porque de todos os elétricos ensaiados este é um dos que oferece mais espaço. O BZ4X é assim uma mistura entre carro e SUV 100% elétrico. Pode ser tração às quatro rodas ou só na frente mas a potência ultrapassa sempre os 200 cavalos. A bateria é de 71 kWh o que lhe garante uma autonomia de 500 km e quanto ao preço o modelo em Portugal começa nos 52.990 euros. O BZ4X é o modelo ideal para quem quer um carro elétrico espaçoso alto e confortável para toda a família que consegue reunir as vantagens de um SUV e um carro. A última prova do ACP Clássicos Cup chega neste terceiro fim de semana de novembro é o Rally Dom Carlos I a segunda edição começa em tomar. O Rally Dom Carlos I tem partida marcada para tomar. São dois dias. O primeiro dia tem apenas verificações técnicas no período da tarde. Este terceiro sábado de novembro começa às 9h30 quando as máquinas iniciarem um percurso que passa por Porto Alegre e para um local que já foi emblemático a rampa da Serra de São Mamed. Durante os anos 70, 80 e 90 era local onde se faziam competições de velocidade e de rampa. O Rally Dom Carlos I segue depois para Martinchel e Mação. A chegada a Ponte de Sor deverá começar cerca das 5h da tarde. São cerca 270 km de regularidade histórica mas acessíveis para quem corre pela primeira vez e tenta dar os primeiros passos neste tipo de provas. Os clássicos inscritos são modelos a começar nos anos 60 e vão até o limite dos futuros clássicos. Viaturas fabricadas até 2001 desde que certificadas pelo OCP Clássicos. Quem já conhece este rally é David Pereira Coutinho e o copiloto David Veles. É sempre mais uma prova é mais uma oportunidade de convívio é um desafio portanto é sempre agradável. A motivação maior é que efetivamente nós estamos bem classificados e então era necessário vir a esta prova para manter a classificação estamos em 3º lugar na classe no troféu do OCP Clássico. Este mini é uma réplica do vencedor de 1967 em Monte Carlo. David teve a oportunidade de conhecer o piloto vencedor da época Rauno Altanen. Uma história especial. Este projeto começou com o desafio de um grupo de amigos que neste caso o Clube Minis de Lisboa que dissemos assim às tantas vamos fazer umas réplicas portanto é um clube de Minis vamos fazer umas réplicas dos carros que venceram algumas provas míticas e a mim calhou-me o Rally de Monte Carlo. Começámos a desenvolver o carro entretanto os outros amigos por acaso por outros motivos nunca concluíram e este projeto foi andando foi andando e de facto cumprimos o objetivo que era levar este carro 50 anos depois da vitória dele em Monte Carlo fomos a Monte Carlo fomos conhecer o senhor Rauno Altanen que foi o piloto vencedor e pronto missão cumprida. O David Veles é um amigo que entretanto me foi apresentado que tem historial de competição em Rallys de Clássicos pronto fizemos uma corrida e a partir daí percebemos que éramos uma boa equipa e uma equipa ganhadora. A minha primeira prova foi justamente no Rally do ACP em 2009 o Rally da Primavera e desde então tenho desenvolvido competição a uma série de níveis desde polaridades a perícias até um pouco em fórmulas. É um carro é muito aliciante a nível de performance tem as características clássicas do Mini de ser um carro pequeno, leve e bastante ágil e é muito engraçado andar na disputa com carros maiores e mais potentes e conseguir dar cartas num carro tão leve tão compacto é muito interessante. Este é o segundo ano que se realiza o Rally de um carro primeiro com esta prova terminam também as competições do ACP Clássicos Cup 2023. Fechamos esta revista ACP como sempre com algumas sugestões de eventos para os próximos dias. A Taça Fundação ACP Golf vai ser discutida na Quinta da Marinha a 24 e 25 de novembro. Este torneio marca o final da temporada e junta-se à cumuração dos 20 anos do ACP Golf. Nesse domingo pelas 18h30 acontece o cocktail de apresentação do 19º Circuito ACP Golf numa cerimónia que vai servir também para a entrega dos prémios anuais. Relembro que o ACP Golf está agora a comemorar 20 anos de existência. Outra entrega de prémio é a que vai acontecer no dia 29. O ACP Clássicos convida todos os sócios que competiram nas provas esportivas organizadas pelo clube em 2023 para um cocktail a partir das 18h30 em Lisboa. Na cerimónia vão ser distinguidos os sócios mais assíduos ao longo do ano. E é assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto